Uma nova entrevista com um combateu brésiliano, que é o seu treinador. Tudo bem. Qual foi a sua primeira sensação na hora que você conseguiu finalizar ele tão rápido? Um cara tão... Eu fui com a mira já precisa. E eu parquei a distância e consegui acertá-lo. Isso é o que nós trabalhamos sempre. Nós estávamos um pouco cuidadoso com a distância, porque ele estava curto. Mas nós nos envolvíamos, e depois nós nos exchangedamos um pouco, e depois ele deu o ombro, e depois nós pegamos a oportunidade. São Poçom Fight é um grande evento na França, com um grande show, um grande ambiência, um monte de espectadores. Você teve muita pressão? Não, não realmente. Porque nós estamos fazendo o campo bem. A pressão foi porque um tempo atrás ele estava aqui, e depois ele perdeu em uma situação estranha. E o que nós tínhamos em mente, foi voltar e fazer um bom trabalho. E, obrigado a Deus, ele fez 18 segundos. Então, foi perfeito. Estava muito confiante. Claro que estava funcionando. Claro que estava funcionando. Claro que estava funcionando. Eu acho que todos os lutadores que vêm aqui, eles têm que ser confiados. Você sabe? Outra vez, você não está no esporte certo. E eu acho que ele está todo-grado, ele treina muito bem na estrada, e ele está bem na terra. Então, eu acho que ele fez um ótimo trabalho, mano. Ele está perguntando se você realmente conseguiu impor seu jogo. O que a gente preparou lá no... É triste, né? Todo-grado brasileiro sabe um pouco de submissão, sabe? É nosso sangue, o MMA e essas coisas. Mas quando eu vi a sua oposição, eu disse que ele nunca vai perder o rear naked. E dois segundos depois... Eu acho que... Você sabe? É como... As pessoas brasileiras com a terra, eles... Você sabe? Eles passam em diferentes lugares, em diferentes angles, eles treinam tudo. Então, obrigado a Deus, tudo está bem, mano. Ok, então... Nós viremos para a BELT. Nós queremos a BELT. Parabéns! Obrigado! E até a próxima vez para a BELT. Muito obrigado, mano. Obrigado, mano.